Bruno, o que é esse seu ambiente? Olha, Carmen, esse ambiente é o cinema em casa. Ele tem 35 metros quadrados e tem tudo aqui dentro. Então você entra, já tem a cozinha gourmet, aí tem a sala de jantar, que também é uma sala de jogos. Essa televisão maravilhosa que se inclina para a sala de jantar, então você pode curtir o cinema de todos os lados. E tem aqui o living, o lounge, que você pode curtir uma lareira, curtir o filme, papear com os amigos e comer alguma coisa. Essa persiana é especial porque ela é de bambu, é um material ecologicamente correto, sustentável. A cor que eu usei aqui foi a acássia. O que eu gosto muito da persiana de aletas que a Morim tem, é o controle da luminosidade, porque você pode jogar mais luz dentro do ambiente ou menos luz. Do jeito que eu coloquei aqui, ela está inclinada para cima, então a luz do sol bate aqui e reflete no teto. Então dá um efeito super gostoso no ambiente, deixa uma atmosfera super aconchegante e ela reveste toda a janela. Então você cria como se fosse um painel, fica super interessante, ela compõe super bem o ambiente. E eu trabalhei dois ambientes aqui com a persiana, tanto aqui no living, como vocês podem ver, ela bloqueia bem o sol, então não tem problema, você pode curtir a televisão. E aqui tem a sala de jantar também com a mesma situação. Também joguei as aletas para cima e você controla a luminosidade e fica super agradável. Se você quiser mais luz, é só baixar as aletas e deixar a luz inundar o ambiente. E essa iluminação que deu uma valorizada ainda mais na cor da persiana, que vocês podem ver que é uma cor super bacana, uma madeira clarinha que está super em alta. E as persianas compuseram de forma super adequada o cinema em casa, trouxe esse clima de aconchego, a madeira clara faz isso, ela traz esse clima gostoso para dentro de casa, então foi material adequado para cá. E aí E aí E aí